Essas imagens mostram uma das balsas encontradas pelo Batalhão Ambiental. Ela estava no leito do rio Corumbá extraindo ouro de forma irregular. Num acampamento próximo, os policiais prenderam quatro homens e apreenderam muito material usado no garimpo, incluindo roupas e equipamentos de mergulho, armas de fogo e até algumas gramas de ouro. Segundo o Batalhão Ambiental, a extração irregular de ouro está acontecendo no decorrer de 50 quilômetros do rio Corumbá entre Horizona e Pires do Rio. Aqui a gente vê um motor de polpa, que é um motor de canoa, que estava sendo usado aí em uma das balsas que está lá no rio Corumbá. Na verdade, segundo a polícia, seriam pelo menos 20. Inclusive, os garimpeiros usariam de força e até ameaça para entrar nas fazendas. A vinda desses garimpeiros para o município de Pires do Rio traz grandes consequências, graves consequências para a segurança pública daquele município. Principalmente em se tratando dos ribeirinhos, dos chacareiros ribeirinhos, que são forçados, inclusive, alguns deles a abrirem as porteiras de sua fazenda para que esses criminosos entrem na sua fazenda para instalar a sua balsa lá no meio do leito do rio. Certo? Então, as balsas permanecem no meio do leito do rio para que haja uma forma de fuga para um lado ou para o outro, se forem abordadas. Os quatro homens presos e o material apreendido foram trazidos para a Polícia Federal em Goiânia. A extração ilegal de minérios é um crime contra o patrimônio público. A retirada só pode ser feita se tiver autorização do Estado com supervisão dos órgãos ambientais. Em virtude de ter outras balsas no rio e ser locais de difícil acesso, o Batalhão de Polícia Militar Ambiental vai continuar a operação. Nós não temos prazo para encerrar essa operação, até porque nós temos que devolver a paz ao pessoal de Pires do Rio.